Grande parte dos municípios brasileiros enfrenta problemas com relação ao saneamento básico. E aqui em Monte Alegre não é diferente. O impacto é diretamente nas famílias mais pobres, pessoas que não têm nenhuma assistência. Nós estamos aqui no bairro do Curintanfã e mostrando a realidade, a situação dessas pessoas. São pessoas pobres que moram nessas residências, conhecido como palafitas. No fundo do quintal, eles constroem o que é chamado sanitários, mas é tudo de forma improvisada. O problema é que agora, com a água passando embaixo das residências, todos esses dejetos acabam contaminando essas pessoas, trazendo lá na frente um problema de saúde, que é um problema de saúde pública. Essas pessoas sofrem as consequências devido a isso. Algumas pessoas têm condição de construir em uma fossa, nem todos têm essa mesma condição. E a realidade deles é essa. A gente observa que existem essas casas aqui, e no final das casas, aqui no fundo das casas, esses banheiros contaminando todo o ambiente. O odor aqui é muito forte. E os vizinhos acabam denunciando e buscando uma solução através do poder público. Ninguém da prefeitura veio ouvir a população para apresentar um projeto, uma solução sobre saneamento básico. Olha, aqui a situação é meio complicada, né? Porque a gente tenta conversar com as pessoas e as pessoas não querem ouvir a gente. E tem um sanitário aqui que tem hora que a gente não aguenta, para falar a verdade. A gente que tem criança pequena aqui, a gente não pode fazer uma refeição. Eu, principalmente, eu aqui dentro da minha casa, eu, para mim, fazer uma refeição tem hora aqui que eu tenho que fazer dentro da minha casa. Eu tenho que fazer, fechar as portas, janelas, para não fazer dentro da minha casa, porque ninguém aguenta aqui fora. Aqui fora fica livre, porque não tem quem aguente. Aí, se a gente for comunicar essas pessoas, como já foram comunicados muitas e muitas vezes, só promessa que eles vão fazer forças, que eles vão fazer isso, vão fazer aquilo, e atualmente não fazem nada, né? E aí prejudica, ele não, porque o vento dá de lá para cá, vem tudo para cá, para casa. Aqui para a casa da minha ex-cunhada aqui, ela tem criancinha pequena, para ali, afeta ali para a banda do meu soco, que eu tenho testemunho e prova. Então, é uma situação complicada. E eu queria que alguém das autoridades tomasse alguma providência, uma autoridade competente a respeito disso daí, tomasse algumas providências, porque não pode ser assim não. Olha, a água está baixando, aí tem esses olhos d'água aí, aí fica essa água choca aqui. Aí já tem essa água choca, né? Que não é muito boa, não faz muito bem para a nossa saúde. Ainda tem esses sanitários que faz, fica nessa situação aí, fica meio difícil. Nelson, no período da cheia, a situação é complicada, por conta que fica praticamente submerso. É, porque, olha, aí aqui se a gente limpar, aí tudo que cai de lá, não é um sanitário bem feito, bem vedado, bem fechado, vai tudo para fora e vem tudo para a banda de baixo da casa da gente. Então, não afeta só a mim, como afeta as outras pessoas para ali, que vai tudo para lá, né? Porque a água vai crescendo e vai levando. É demais, Fedor. Enquanto isso, essas pessoas vivem sofrendo aqui com essa realidade. O odor aqui é muito forte. A água que ele utiliza é uma água de poço, foi construída por eles mesmos aqui, mas que não tem condição de saber se realmente essa água é limpa, uma vez que essa água, ela pode estar sendo contaminada devido a esses dejetos. Nós tem um poço ali que nós fizemos ali na beira da rua, né? Aí a água é limpa, que vem de lá, e aí a gente usa a motobomba ali na casa do meu sul. O microssistema da prefeitura é próprio? Não, não é o microssistema da prefeitura. Esse daí é nosso mesmo, o poço que nós fizemos ali, mas a água é bem tratada, bem limpa. Já foi feito algum teste? Será realmente se é limpa? Não, ainda não foi feito o teste de nada, não. Até hoje, aí eu digo limpa assim, que a gente até agora ainda não apresentou sintomas nenhum, né? Limpa, limpa ela é, essa água que a gente utiliza aí. Mas é aquela situação, né? Aí o poço para ali que fica na beira do asfalto ali é... Na mesma situação aqui, o poço que fica ali na beira do asfalto. Essa mesma situação, essa lama, esse escorrimento, tem uns que tem fósforo, tem uns que não tem, é privada mesmo, de madeira. Essa que é a situação aí. Mas o problema maior mesmo são os sanitários, Elson. É, o problema maior nosso aqui é esse problema do sanitário aí. Se eles fizessem um serviço bacana, né? Colocassem assim, o produto para não dar o mau cheiro, não tinha porquê a gente reclamar. Jamais eu iria reclamar de uma coisa dessa. Não tem nenhum projeto da prefeitura voltado ao saneamento básico aqui para a região, né? Para essa área aqui, Elson? Isso aqui era para ter um projeto, né? Era para ter um projeto aqui. E um serviço bem feito para as pessoas. Porque as pessoas aqui são tudo carentes. São todas pessoas de baixo nível. Aqui não tem ninguém rico. Aposentado é isso aí. Então, nós somos esquecidos. Nessa parte, nós somos esquecidos.